As leis de Kepler são leis que descrevem os movimentos dos planetas no sistema solar. Foram deduzidas pelo astrônomo alemão Johannes Kepler. Existem três leis do movimento planetário. A primeira lei de Kepler, também conhecida como lei das órbitas, afirma que a órbita dos planetas que giram em torno do Sol não é circular, mas sim elíptica. Além disso, o Sol sempre ocupa um dos focos dessa elipse. Suponha que esta elipse é onde o planeta Terra se move. A Terra se move ao longo dessa elipse ao redor do Sol, com o Sol localizado em um dos focos. A órbita da Terra, apesar de elíptica, é muito próxima de um círculo, pois apresenta uma excentricidade muito pequena. A excentricidade nos diz o quão achatada é a elipse, e pode ser calculada pela razão da metade da distância focal pela metade do comprimento do eixo maior. Quanto menor for o valor da excentricidade, mais a elipse se aproxima de uma circunferência. Como o eixo maior tem sempre comprimento maior que a distância focal, então, C é menor que A. Logo, essa divisão é sempre um número entre 0 e 1. Agora vamos passar para a segunda lei. A segunda lei de Kepler, chamada de Lei das Áreas, afirma que a linha imaginária que liga o Sol aos planetas do Sistema Solar, varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. A segunda lei descreve a velocidade com que qualquer planeta se move enquanto orbita o Sol. Um planeta se move mais rápido quando está próximo do Sol. E mais lento quando está distante. Se traçarmos uma linha imaginária do movimento de um planeta ao redor do Sol ao longo do ano, vemos que quando o planeta está perto do Sol, forma um triângulo largo, mais curto. E quando o planeta está longe do Sol, forma um triângulo fino, mais longo. Terceira lei de Kepler, também conhecida como Lei dos Períodos ou Lei da Harmonia. Afirma que o quadrado do período orbital de um planeta, é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Além disso, a razão entre T ao quadrado e R ao cubo, tem exatamente o mesmo valor para todos os astros que orbitam essa estrela. A comparação de cada planeta pode ser vista na tabela. A terceira lei de Kepler significa que o tempo que um planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol, que é o seu período, está relacionado com a distância média do planeta ao Sol. Não importa qual seja o período ou a distância, T ao quadrado sobre R ao cubo, é sempre o mesmo valor. A terceira lei de Kepler, também conhecida com a distância média do Sol. A terceira lei de Kepler, também conhecida com a distância média do Sol. A terceira lei de Kepler, também conhecida com a distância média do Sol. A terceira lei de Kepler, também conhecida com a distância média do Sol. A terceira lei de Kepler, também conhecida com a distância média do Sol. A terceira lei de Kepler, também conhecida com a distância média do Sol. Tchau.